Eu tô aqui com o Lucas Eu tô com o Lucas, mas o Lucas Eu tô com a mulher velha E a mulher mais Mais difícil Agora a gente vai fazer tudo E em raça uma Uma vez Leva a bola O Lucas é o primeiro O Lucas é o primeiro O Lucas é o Carlos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! 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 O que é isso? Gente, o Guilherme ele acertou a bola, só que a bosta do Lucas, esse instrumento ficou na frente. O Guilherme ele acertou a bola, só que o Guilherme ele acertou. O Guilherme ele acertou a bola, só que o Guilherme ele acertou a bola. O Guilherme ele acertou a bola, só que o Guilherme ele acertou a bola. O Guilherme ele acertou a bola. O Guilherme ele acertou a bola. O Guilherme ele acertou a bola.